Oi, pessoal, tudo bem com vocês? No sábado, nós fomos no Carrefour e eu encontrei o nosso mocatino. Tomei aí um pouquinho de mocatino junto com o meu esposo, né? E eu acabei não gravando o vlog no sábado, mas eu fiz essas imagens e eu quis deixar aqui no canal registrado. Então, nós tomamos o mocatino. Eu precisei silenciar o vídeo porque tinha músicas com direitos autorais, então eu não pude usar o áudio original do nosso vídeo, tá? Mas, ó, nós tomamos o cafezinho aí, que na verdade é o mocatino, e eu também fiz a compra de uma rosa do deserto, que ela tava bem judiada, né? Eu fiz a compra dela, trouxe pra casa, eu não aguentei, eu vi ela morrendo lá na loja e quis trazer, né, pra tentar recuperar ela. É uma cor que eu acho que eu não tenho, porque eu tenho poucas, poucas rosas do deserto, e também nós fizemos a compra de uma cadeira que o Xande estava precisando, tá? E eu já vou mostrar pra vocês ao longo do vídeo. Eu falei que eu não ia levar mais rosa do deserto pra casa, mas eu olhei essa daqui, ó, e não aguentei, gente. Não sei qual que é a cor exata dela, mas tô levando. Bora pra casa. Comprei essa bonitinha aqui no Carrefour, dez reais. Ela não é da grandona, tá vendo? Mas, ó, ela tá com botão aqui, eu acho que ela é meia branca no meio, com contorno bem clarinho. Aí, não tinha nenhuma aberta lá, pra eu ver a cor mais ou menos. Eu vou já mudar o vaso, porque eu tô vendo que essa bonita aqui tá caindo as folhas e eu acho que é excesso de água, ó. Tá encharcado isso aqui, gente. Aí, eu vou montar um substrato e mudar ela de vaso. Só que assim, não vou decapitar nada, só vou tirar ela daqui, pôr num vaso maior, com substrato melhor. Olha só, gente, tirei ela de dentro do vazinho. Olha esse substrato aqui, ó. Se apertar, ó lá, ó. Ó, pingando água aqui na minha mão, ó. Ó, ó lá. Ó. Ó, pingando água, gente, ó. Isso aqui é a água, ó. Ó. Ó como tá úmido esse substrato. Ó aqui o potinho no fundo dele, ó. Ó lá. Só umidade, gente. Ó. Tá vendo, ó? Por que que a gente tem que tirar? Tá vendo, ó? Se não apodrece a nossa planta, ó. Olha como ela tá úmida. Prontinho, ó. Já replantei ela, coloquei um pouco de fertilizante em bolinha, coloquei adubo, né, esterco. Ó, fiz uma terra bem drenável aqui, tem carvão, é palha de arroz carbonizado, ó. Nem vou molhar. Aí já vou trazer aqui. Tá grandona já isso aqui. Não dá nem pra colocar na outra. Vou colocar aqui, ó. Na loja, eles colocam muita água e não tem sol. Né, Didi? Né? Então. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Tô aqui com a... Pri! Fazendo uma participação aqui no vídeo. Hoje é domingo. Agora são exatamente meio-dia. E a gente vai preparar alguma coisinha pra gente comer, porque tá só nós dois aqui em casa hoje. Assim, não temos quase nada, mas a gente vai fazer o que tem. Ai, que pecado você falar uma coisa dessa. Quase nada pronto, gente. Eu vou preparar uma saladinha. É! Com o quê? Nossa, você colocou lá na minha barriga o negócio. Peraí. É que esse tripé não é o meu. Então, gente, é assim, ó. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz e Deus a todos. Ele do nada e falou assim... Ah, mãe, eu vou colocar um vídeo aqui pra gravar a gente fazendo o almoço. Eu falei, ah, mas... Tudo bem, só que o almoço eu coloquei... É, a Amanda foi almoçar na casa do... Do namorado dela. E... Aí ela vai almoçar lá com a família dele. E aí o Xande tá trabalhando. Então é só eu e o Kaique. Aí, gente, eu tenho bisteca temperada e coloquei na fritadeira elétrica. A Rose eu tenho pronto. Lembra que eu tinha adiantado tudo por causa da cirurgia? Tenho feijão cozido fresquinho. E aí eu tô fritando mandioca, vou fritar ovo. Que eu vou comer feijão preto. Eu queria banana. Eu falei pro Kaique que eu queria emprestar uma banana, mas... Eu acho que ele estranhou. Eu falei assim, nossa, eu queria uma banana emprestada. Deu uma banana? Deu nada. É porque, como eu vou comer feijãozinho preto, aí ficou gostoso. Antes de ontem eu comi com um pedaço de banana. Aí depois a Amanda viu que era gostoso, ela comeu toda banana, né? E eu não tô afim de ir no mercado atrás de banana. Mas enfim. Aí eu já lavei a loucinha, tô fritando mandioca, vou fritar uns ovos, né? E tem feijão pro Kaique e o feijão preto pra mim, que é com pedaços de carne suína. Ele vai fazer o que? Um vinagretinho? Eu arranjei essas três coisas aqui na geladeira. Não sei se... Repolho, cebola e feldadeira. Não, é só tirar as últimas folhas. Ah, tá bom. Esse aqui eu vou guardar. Então eu já vou guardar essa loucinha. E a nossa... 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 Fala pra mim. Nossos planos pra hoje é o quê? Nossos planos é fazer nada o resto do dia, gente. Até a hora do culto? É. Então vamos lá, gente. Bora. O Kaique vai fazer ali, ó. Ele vai cortar tomate, cebola e repolho pra fazer um vinagrete pra nós dois. Sim. Música Mocinho já ficando pronto por aqui. Opa! Tá aqui o arrozinho pronto, o feijão tá no micro-ondas aquecendo. Coloquei dois pãozinhos na fritadeira elétrica pro Kaique, pão de alho. Olha que delícia. Tô fritando dois ovos pra ele, aqui a bistecca que eu fiz na fritadeira pra mim. Vou fritar um ovo pra eu comer. Arrozinho com feijão preto. E aqui tem mandioca. Fritinha. E a saladinha que o Kaique fez. E esse aqui que não pode faltar pro Kaique. Minha saladinha foi feita com o que eu achei que ia ficar bom. E esse vai ser o nosso almoço de domingo. Que Deus abençoe o nosso alimento. Amém. Bem gostoso, caprichadinho, feijão bem temperadinho, né? Agora eu só vou fritar um ovinho pra mim aqui e bora almoçar. Depois descansar, né Kaique? Isso aí, gente. Kaique, ai, tá só nós dois? Hoje vamos tirar o dia pra descansar. Pra mim, domingo, quando tá só nós dois assim, é dia da gente morrer no sofá. Nossa, falava pesado. Com a tiça, né? Exatamente. Com a tiça, às vezes até a mel se junta. Não, a mel... Olha lá onde a mel tá. Onde a mel tá? Vai lá ver. Ela tá na cesta? Ai, meu Deus. Ai, gente, olha só essa abandonada. Alguém amou, por favor. Ó. Ai, meu Deus. Oi, meu Cinho. Ai, que delícia. Delícia, meu chuchu. Ai, meu Deus. Ai. Olha só, gente. Kaique já tá aqui, ó. Jogando a areia no concreto. É. Aqui, ó. Pensa no menino que gosta de farinha. Quem mais gosta? Pra mim não funciona a comida muito molhada. Pra mim tem que ter a... A sustância. Isso mesmo. Aqui, ó. Eu fiz pra ele ovo, pão de alho, mandioca, saladinha. Daqui ele come tudo. E aqui é o meu pratinho, ó. Feijão preto, arroz, absteca, um ovinho e a saladinha também. Então, bora almoçar, né, Kaique? Bora almoçar e que Deus abençoe nosso alimento. Bora. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. A paz e Deus a todos. Bora começar mais um vlog aqui no canal. Mas antes, quero desejar um dia maravilhoso, abençoado a todos vocês. Que vocês tenham um dia em paz, tranquilo na presença de Deus. Que Deus prepare tudo que você tem por necessidade. Prepare pra gente aqui também. Que Deus nos dê muita saúde pra desfrutar das bênçãos recebidas de Deus. Estou eu cá, gente? Eu organizei meu quarto. E esse fio aqui tá com analis cheio de leitinho. Tá com analis com leitinho, sim. Quando, pessoal, que você tomou leitinho, aí a Amanda, hoje ela vai trabalhar à tarde. E ela falou que precisa trocar o óleo do carro urgente. Aí ela vai levar lá no posto, lá, pro Xande fazer a troca. Então, a gente vai comprar, acho que, os óleos que tá precisando. Porque ela falou que só tem um litro aí guardado, novo, né? Lacrado. E aí eu tô me ajeitando aqui pra eu ir com ela, né? E começar o nosso vídeo. Começar o nosso vlog, começar o nosso dia, né? E acordei e eu nem imaginei que eu ia sair, né? Foi uma surpresa. Nem imaginei, mas... Vou lá pra acompanhar ela, né? Toda vez que ela vai abastecer, ela sempre me chama pra eu acompanhar ela. Aí eu falo, ah, vou, que é a minha... como que é? A minha oportunidade de sair de casa, né? É essa. E bora lá. O Xande tá trabalhando. Hoje ele sai depois das duas. E glória a Deus por tudo. Ô, Pô! Ei, Pô! Eu preciso dar uma limpada lá no salão. Até eu ia descer fazer isso agora. Porque eu quero ver se eu... Deixo meio que organizado lá, mas pra eu fazer atividade física. Porque eu não tô conseguindo fazer atividade, gente. É... Sair de casa cedo pra fazer atividade, eu não tô conseguindo. Tá muito frio, gente. Não tem condições. Muito gelado. E pra ir agora, pra mim já tá tarde. Entendeu? Se eu sair agora. Porque eu tenho outras coisas, né? Que eu preciso fazer. Aí logo já dá horário de almoço. Aí eu gosto de organizar o almoço, né? Que a Amanda vai trabalhar. Enfim. Aí pra eu ir agora. Eu acho que já tá tarde, né? Que agora são sete... Não, já são oito e quinze. Olha, gente, como meu cabelo cresceu, ó. E tá cheião. Tô tão feliz. Tão feliz com meu cabelo. Aí eu preciso... Costurar umas calças do Xande, que meu esposo... Pra quem me acompanha há bastante tempo, já sabe. Meu esposo, ele é craque em rasgar a calça, gente. Comprei uma calça pra ele esses dias. Paguei caro na calça. E eu falei, nossa, eu vou comprar essa aqui que é reforçada. Ele tirou até o zíper da calça. Ele falou, ai, é o zíper... Não sei onde foi parar o zíper. O carrinho e tudo. Aí eu vou ver se eu já consigo deixar costuradinho hoje também. Mas é isso. Eu vou trocar, vou tirar essa blusa aqui. Vou colocar essa aqui, ó. Eu ganhei da Amanda de aniversário, ó. E ela é bem flanelada. Parece que é igual, né? Mas essa aqui é preto. Essa aqui é um cinza, ó. E bora lá com a gente. Vou mostrar pra vocês, gente. Quem acompanhou a live, né? Eu recebi uma surpresa da Regiane Torquato. No sábado, entregou um pacote aqui em casa. Na hora que eu abri, olha só o que ela me deu de presente, gente. Olha, é um coberdron. Maravilhoso. Bem quentinho. Ó, tá vendo? Alguém já pisou aqui, ó. Bem quentinho. Muito lindo. Que Deus abençoe grandemente a Regiane Torquato por todo o carinho, né? Eu abri na live, junto com as meninas que estavam acompanhando a live aí. Foi uma surpresa muito grande, né? E eu gostei bastante. Maravilhoso. Perfeito. Que Deus abençoe vocês, viu? Olha aqui quem está comigo. Oi, gente. A paz de Deus. Escuta, Amanda. Hoje você não foi trabalhar cedo? Para um regular do Senhor, não. Tá. E você falou que você ia dormir até tarde. O que era aquele celular despertando? Que eu pedi pra você desligar ontem? Eu deixo meu celular pra despertar às 6 horas. Mesmo que eu vá descansar mais. Pode ir. Por quê? É... Porque eu não quero pegar e perder minha manhã toda dormindo. Sendo que de tarde eu vou trabalhar, entendeu? Então eu coloco pra despertar pra eu acordar. Pra eu poder ficar de preguiça. Entendi. Tá. Ela falou assim, amanhã eu vou dormir até tarde aqui. Pode ir. Vou descansar. E... E isso e aquilo. Eu falei assim, é. Então eu desligo o celular hoje, né? O despertador. 6 horas da manhã o despertador já estava lá. Tananana. Aí a cabo dela começa o Dukai. É, mas o Dukai que é bem pior. Porque o Dukai que não desliga. O Dukai que é um despertador infinito. Da 9 horas da manhã tá despertando ainda esse aparelho. Eu falei, meu Deus do céu. Até a Tissa incomoda com o barulho. Mas enfim, estou indo com ela. Ela vai trocar o óleo do carro. E ela pediu pro Xande trocar lá no posto. Porque é mais confiável, né? Já estamos a caminho de casa. O Xande trocou o óleo lá. Eu fiz algumas imagens, mas ele tá trabalhando. Então não pode, né? Ficar conversando, né, Amanda? É. E a Amanda ficou lá inspecionando o serviço do pai. Lógico. E aí nós passamos... Você tá falando bem, eu já conto com o Xande. Aí nós passamos já ali numa mecânica. que é um irmão, muito companheiro nosso aí. Pra fazer a troca da água. Água desse lugar? Reservatório. Desmuralizada. E aí ela já agendou de trazer no sábado. Pra fazer essa troca da água, né? Essa limpeza no carro. Que é bom fazer, né, Amanda? É. Precisa, né? E é isso, gente. Agora nós estamos indo embora. Ó. Estamos aqui na avenida em Várzea Paulista. Eu sei que vocês gostam quando eu mostro as avenidas, né? Vocês sempre falam. Ah, aproveitei passear com vocês, né? Então, tô mostrando aqui, ó. Avenida de Várzea Paulista. Ah, e eu quero mandar um super beijo pra uma seguidora nossa. Que ontem na live ela falou que estava a caminho do sítio São Francisco. Ela estava indo com a família. Ela falou que viu o vídeo. E deu tanta vontade de ela ir. Que ela combinou lá com a família. Eles foram. Espero que você tenha gostado aí, né? Eu amei. O dia que eu fui, tava tudo perfeito. Não tenho o que falar. Até os animais me receberam bem. Então, fiquei muito feliz aí, né? Se por acaso você viu o vídeo, deixa nos comentários aí, né? Se você foi mesmo. Se você gostou, né? Eu vou ficar bem feliz aí de saber do seu feedback. Chega em casa, ó. A pessoa corre achando que vai ser compras, ó. Pensa isso aqui, ó. Toda vez que a gente chega, ela vem recepcionar. Ó aqui. Bom dia. Cheio de leite no nariz, ó. Ó, sujeira de mato. Já cheguei em casa, já troquei minha blusa, ó, gente. Essa daqui já é a blusa que eu uso dentro de casa. A de sair, eu tirei. É desse jeito. Antes de eu sair, ó. Eu coloquei a minha bonita ali, pra molhar. E eu vou dar uma volta rapidinho aqui, que eu quero ver a minha rosa do deserto. Como que tá o desempenho dela. Como que está indo, porque eu plantei ela no sábado e eu replantei acho que na quinta as outras. E aí eu queria ver se ela tá se adaptando aqui. Tem que ficar de olho. Deixa eu ver aqui, gente, se tá aí no negócio. Ó, essa aqui acho que vai abrir. Essa foi a que eu comprei agora. Tava soltando todas as folhas, ó. Já deu uma firmada. Olha essa aqui. Aí. Tá vendo? Ó. Acho que eu vou precisar trocar esse substrato do zero mesmo. Essa daqui tem botões. Essa daqui tá assim, ó. É do sol, gente. O excesso de sol que ela tava pegando lá na frente. Aí essa daqui, ó. Eu até tirei um pouco das flores, mas mesmo assim, ó. Não deu conta de abrir, ó. Tá vendo? Tava tudo carregado. Eu peguei e tirei um pouco dos botões. Não deu conta, não. E essa daqui é uma que eu comentei na live, que ela tava podre. Eu cortei um pedação, joguei fora, deixei secar. E aí, esse aqui já não vai abrir mais, ó. Olha só como ela carregou bem. Só tem que dar conta de abrir, né, ó. Ó aqui, ó. Tá vendo? Aí ela ficou abertinha assim, ó. Toda assim. Essa daqui é muda de estaquia, ó. Tá indo. Esse aqui são bebês. Tá bem grande aqui embaixo. Ó, agora que tá começando a sair uns galinho. Ó, esses daqui são tudo bebês. Essa daqui é a última gorduchinha que eu comprei, ó. Aí dessa vez eu coloquei esterco bovino. E é isso. Acho que até tá ok. Vamos esperar mais uns dias aí, né? Pra gente analisar. Voltando por aqui. E eu vou fazer um almocinho. Porque a Amanda daqui a pouco ela já... Parece que não. Agora vai dar onze horas. Onze e meia ela tem que tá almoçando. Então eu já vou preparar ali o almoço. E aí depois a gente dá sequência. Eu não vou mexer muita coisa não, gente. Porque era até pra eu tá de repouso, né? Aí como eu não fiz a cirurgia. E eu deixei bastante coisa adiantada. O que eu preciso fazer é dar uma limpadinha no chão da cozinha. Isso eu preciso, né? Porque eu não limpei. Era pra eu ter limpado na sexta, eu não limpei. Aí no sábado eu não mexi com nada. Então eu vou ter que limpar. Vou colocar ela aqui no corredor. Dá tempo, gente, de eu deixar o chão limpinho antes de mexer com o almoço. Então eu já vou fazer isso, né? Fiz uma água aqui com um pouquinho de detergente. Água e água sanitária, tá? Então eu vou passar. Vou torcer esse pano. Eu já venho de lá. Lá da sala de PV. Aí já limpo essa sala e por último a cozinha aqui, tá bom? Então, bora lá comigo. E aí Tchau. 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 nesse chão, e o meu desejo é colocar esse chão aqui igualzinho ele na lavanderia. Que aí qualquer aguinha ficar, é só você vir com um paninho e tá pronto, né? Não precisa ficar lavando. É mais fácil de manter. Aí, tá vendo? Esse chão aqui é muito bom, gente. É uma das metas aí, quando eu terminar de pagar umas coisas, aí eu vou me programar pra fazer esse acabamento lá. E ficou faltando, né? Já era pra eu ter feito quando a gente cobriu. Mas eu tive prejuízo com aquele pedreiro. O dinheiro que eu gastei com ele, e eu tive que refazer tudo, eu tinha... Nossa, a gente não tá até piso. Mas, enfim, né? A gente vai aprendendo. A gente leva prejuízo, né? Mas não dá prejuízo pros outros. Ó, prontinho. Pra lá tá tudo limpo. Ó, nem poeira tem. Eu tô puxando aqui, na verdade, os cisquinhos de pão, né? Essas coisas assim. Tá aí que deixou a loucinha lavada, né? E eu limpei o chão. Ficou o chão da cozinha limpinho. O chão aqui da sala de estar também tá limpo. E o chão da sala de TV. Aí eu aproveitei e tirei pó do painel da TV também, né? Que é o único móvel que tem lá. O bom é isso, que eu não tenho muitas coiseiras. Então, pra mim, é fácil manter, tá? E aqui, o banheiro tá tudo lavadinho. Agora eu vou começar a fazer o nosso almoço. Eu só vou encostar aqui, gente. Aí eu faço o quê? Ó, tá tudo limpinho, tá vendo? Tudo limpinho. Aí eu faço o quê? Ó, eu faço assim. Tá vendo? Eu deixo desse jeito. Dá pra mel e a tissa passar aqui tranquilo. A tissa faz o quê? Ela vem com tudo, bate a pata aqui, ela abre a porta bem aberta. É já já que ela aparece aqui, ó. Não preciso esperar muito. Então, eu gosto de deixar assim, pra não ficar o banheiro aberto, né? Aí ela vem aqui com tudo, gente, e bate as duas patas aqui de frente. Às vezes a porta bate lá na parede. Eu não sei pra quê que ela faz isso. Sem necessidade, ó. Eu já deixo o tapete assim pra porta não encostar e fechar. Mas não tem jeito, né? Estou aqui na parte do almoço. Vai dar 11 horas. E vou fazer um arroz. E eu vou fazer aquele pernil assado na panela de pressão. Eu temperei ontem, achando que a Amanda e o Marcos iam almoçar com a gente, porque o Xande tava trabalhando. Só que aí ela foi almoçar lá com a família dele. Aí eu não fiz. Eu falei, eu vou fazer só pra mim, porque o Kaique não come. Aí eu vou fazer hoje, ó. Então ele ficou temperadinho desde ontem, marinando aqui. Vou fazer um arroz, feijão já tem pronto, e vou fazer um legumes. E esse vai ser o nosso cardápio, pela graça e misericórdia de Deus. Já peguei uma panela aqui, coloquei banha, e eu vou deixar aquecer bem pra colocar o nosso pernil. e já vou fazer um arroz também. Aqui em casa é assim, gente. Se eu não esvaziar as panelas, eles não esvaziam. Tem uma colher de arroz aqui, ó. Eu vou jogar lá, que os pássaros lá atrás comem, o pato do mato comem, o pato selvagem, né? E eu vou fazer uma panelinha de arroz fresquinha. Ó, esse, essa banha já derreteu bem, já esquentou bem, e agora a gente vem colocando a nossa carne. Ela é grossa assim, ó, mas eu fiz vários talhos e vários cortes nela pra cozinhar bem por dentro, tá? Eu não deixo ela inteira, não, senão demora muito. Pode ir a gruta. Higienizado. Espero que a berinjela esteja bonita por dentro, porque às vezes você vai abrir, e eu presto bastante atenção pra ver se não tem furinho. Aí quando você vai abrir, tem bichinho dentro. Ai, eu fico tão chateada quando eu acho o bichinho na berinjela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu vou preparar um temperinho aqui pra gente fazer o nosso estrobodófio. Vou colocar aqui a cebola. Agora eu vou pegar o malho aqui. Eu lavei, eu só não consegui abrir ela. Agora, gente, vou pegar aqui e vou mostrar pra vocês o nosso pernil. Nem vou colocar muito perto porque ele faz salão, pode espirrar no seu lado. Ó, esse é o lado de cima, né? Quer ver? Quando eu falo pra tostar ele, ó. Tá vendo? Agora eu virei ele. Esse lado pra cima e deixo tocando mais um pouco aí. Que é isso aqui que vai dar sabor. Se você colocar o pernil e cozinhar ele branquelo, não vai dar sabor. É isso aqui que vai dar o sabor de assado. Aí eu deixo fritando aqui. Não mexo. Deixo ele aqui. Quando ele estiver estalando é porque já tá ficando nessa cor. aí eu tampo agora e coloco no fogo baixo. Agora, ó, sem a gente mexer, eu vou tampar aqui e vou deixar ele na pressão. Ele é grosso, porém eu dei uma estalhada na faca com ele, tá? Eu não gosto de colocar ele grosso inteiro. Uma porque não pega sabor dentro da carne e outra porque pode ficar cru. Se a sua fatia for mais fina é menos tempo, tá? Eu vou deixar aqui uns 10 minutos na pressão, ok? Depois eu tiro da pressão aí eu fatio ele e vai formar um caldinho aqui escuro desse tostadinho. Aí eu volto ele nesse caldinho aqui, tá? Pra dar uma mexida. Fica muito gostoso. Aqui, ó, já tô refogando pra fazer a berinjela. Aí o Caíque, ele come esse estrogonofe de berinjela, ele coloca batatinha junto, né? De acompanhamento. Fica muito gostoso, tá? Agora eu vou tampar pra ela murchar. Aí depois eu vejo o sal, coloco um pouquinho de molho de tomate e por último, creme de leite. Bem simples. Já tem a receita do passo a passo aí no canal, gente. Tem muita receitinha bacana no canal e acessível, tá? Vou tampar ela agora. Olha só, gente. Enquanto tava cozinhando aqui, o nosso arroz ficou pronto. Eu fui guardando a loucinha que tava lavada, já que eu tenho que ficar aqui na cozinha, né? Se sair da cozinha, já era, ó. A nossa berinjela, ela tá um pouquinho mais mole que aldeio, sabe? Mas não chega a tá cem por cento cozida. Agora eu vou colocar molho de tomate, não muito, tá, gente? Você vai colocar um tanto que você vai calcular aqui que vai secar um pouquinho, porque vai cozinhar, né? O restante da berinjela. E então o nosso molho vai secar um pouquinho, então não é muito. Ó. Aí, tá ótimo. Tá vendo? Agora eu vou colocar um pouquinho de sal. E ainda vai creme de leite aqui. Eu coloco uma caixinha. Perfeito. Vou deixar agora dar uma leve cozidinha aqui no molho, tá? Ó, pode ver que ele não tá aguado. Depois eu venho com o creme de leite, porque eu não gosto de ficar cozinhando o creme de leite, senão ele talha tudo. ó, olha só. Já veio aqui, ó, uns cinco minutos no fogo baixo. Ó a textura dela. Ela não tá encharcada, parecendo uma sopa. Agora eu desligo e venho com o creme de leite. Porque o creme de leite, ele vai deixar molinho. Depois que esfria, que ele dá uma engrossada, né? Eu também não coloco ketchup, nada disso, tá? Pega a batata palha, Amanda. Amanda tá arrumando a mesa ali, gente? Agora a gente vai tirar a carne da pressão. Ó, cozinhei, né? Ó. Ó lá o caldinho que eu falei. Tá lá no fundo da panela, ó. Esse caldinho vocês não desfaz, tá? Por quê? Eu vou cortar as fatias do pernil e vou colocar aqui de volta. Ok? Ó. A parte de baixo, essa aqui é a parte de cima, os dois lados bem tostadinho, tá? Lembra que eu falei pra vocês que eu tinha talhado ele, ó? Eu abri vários buracos nele, aqui, ó. No couro, pra ele cozinhar mais rápido. A pessoa já tá aqui, ó. Almoçando. Ixi, cató a pimenta, Amanda. Misericórdia, esse povo. Uma farinha. Esse feijão aí tá gostoso, viu? Eu fiz o preto pra gente, esse aí eu fiz, assim, pra todo mundo. Mas esse, quem mais come é o Kaique porque não tem linguiça, não tem nada, né, Amanda? É. Só que ele ficou bem temperado, né? Ficou gostoso. Eu fiz lá no fogão a lenha. Aí ficou bem temperadinho. E é isso, gente. Olha lá o horário já, ó. O horário voa de manhã. Tô separando aqui, gente, os véus. Aí tem uma entrega aqui, ó. Que é essa daqui. Aí tem uma menina que tá em dúvida e tá escolhendo um outro, né? E esse daqui também tá separado, ó. Esse aqui tá separadinho também. Esse aqui já tá embalado que eu já vou entregar. E tem alguns aqui também que já estão separados pra entrega. E aí E aí E aí Obrigado.